Todo esse calor foi provocado por uma extensa massa de ar quente e seco que atuou, inclusive, em regiões de atuação da Energiza e provocou temperaturas máximas entre 34 a até 42 graus Celsius, o que são temperaturas muito elevadas para essa época do ano. E esse calor todo foi provocado, ele tem influência do fenômeno El Nino, que é o aquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial e que muda os padrões de chuva e temperatura em diversas regiões do globo. Esse fenômeno deve permanecer até meados do primeiro trimestre de 2024 e assim, as temperaturas, temos uma tendência de que as temperaturas fiquem acima da média que é esperada para os próximos meses. Quando uma instabilidade passa pela região e encontra essa atmosfera mais aquecida, a tendência de que as tempestades fiquem ainda mais intensas. Devem se preparar para um cenário de temperaturas elevadas e quando ocorrer as tempestades, essas tempestades devem ser ainda mais intensas. Então, vamos lá.